Música O capinha noni é uma planta invasora que tem causado muitos prejuízos para os produtores. Para discutir esse assunto foi organizado o seminário Capinha Noni Tolerância Zero. Confira a dinâmica das palestras e os assuntos abordados na reportagem. O capinha noni foi introduzido no Brasil na década de 50, como uma alternativa de pastagem, mas está trazendo prejuízos para os pecuaristas. O capim não possui nutrientes suficientes para o ganho de peso e causa desgaste nos dentes dos animais. As pastagens também são afetadas, pois o capim domina a vegetação existente. Para ajudar a controlar essa invasora, o Senar e a Embrapa Pecuária Sul prepararam um roteiro de palestras, que passou por Pelotas, São Gabriel, Bagé, Uruguaiana e Itaqui. Esse evento realizado entre nós, Senar, Rio Grande do Sul e a Embrapa Pecuária Sul, vem trazer ensinamentos através de pesquisas que foram realizadas pela Embrapa, conhecer realmente o sistema do capim anoni e como combatê-lo. A gente está trazendo uma solução ao produtor, para que a gente saiba que o capim anoni é uma planta invasora, é uma planta muito competitiva no nosso campo nativo e está reduzindo nossos índices produtivos, a nossa eficiência dentro da porteira. O controle de qualquer planta indesejada deve priorizar por um manejo integrado, que associe diferentes ferramentas. Assim, as palestras têm enfoque no método integrado de recuperação de pastagens, o mirapasto. O que é baseado em quatro pilares, controlar o anoni, a planta adulta, manejar a fertilidade do solo, construir e manejar essa fertilidade, a introdução de espécies forrageiras, inverno, verão, de acordo com a realidade do produtor, e o ajuste da oferta de pasto, ou o ajuste da carga animal. Então, com base nesses quatro pilares, a gente tem visto, tem tido resultados na Embrapa, depois de oito anos, que há uma redução considerável na infestação do capim anoni para valores que já não venham a impactar, como ele geralmente causa, os prejuízos que a gente vê nas áreas de maneira geral. Além das práticas de prevenção, o mirapasto propõe o controle das plantas indesejáveis por meio da aplicação seletiva de herbicida. Para isso, a gente desenvolveu na Embrapa um equipamento, que se chama Campo Limpo, que ele faz o controle só das plantas de capim anoni e de outras invasoras. Esse é o processo inicial, o que ele tem que iniciar é controlando as plantas adultas para evitar que elas deixem sementes, que elas tragam prejuízo, porque elas estão ocupando espaço de outras plantas forrageiras. O instrutor do Senar RS, Leonardo Pérez, apresentou outra parte importante do método, a correção da fertilidade do solo. Fertilizar, fazer as correções de vida do solo, você vai obter produção. E, tendo produção, você consegue ser mais uma ferramenta para diminuir a quantidade de infestação de anoni dentro do campo. Há 11 anos, a Embrapa mantém uma rede de pesquisa em capim anoni, contando com a colaboração de pesquisadores de outras instituições, para entender e conhecer melhor o problema. Resultados da rede de pesquisa e o detalhamento do Mirapasto poderão ser verificados também no site da Embrapa. Na Ceasa desta semana, o quilo do mamão formosa ficou cotado em R$ 3,47, registrando um aumento de 40,49%. O molho do espinafre ficou cotado em R$ 2,08, aumento de 24,55%. O pé de alface ficou cotado em R$ 0,83, sem variação. A batata inglesa, o quilo, ficou cotado em R$ 3,00, queda de 11,76%. O Banrisul anunciou os recursos disponibilizados para o Plano Agrícola da Safra 2019-2020 aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. O total é de R$ 3,250,000,000 de reais, crescimento de 90% sobre o realizado no período anterior. Nós estamos praticamente dobrando a dotação que foi do ano passado, o ano agrícola de 2018. Nós vamos passar de R$ 3,00,000,000 de reais de dotação para os produtores rurais, sendo que nós já estamos com linhas pré-aprovadas para 30 mil produtores que podem se dirigir às agências do Banrisul e levantar recursos para custeio e comercialização. E outros 15 mil produtores já têm crédito pré-aprovado para a compra de máquinas e equipamentos. Além de um valor também que mais do que dobra a dotação do ano passado em relação à agricultura familiar para pequenos e médios produtores, que a dotação passará de R$ 1,000,000,000. Esses números são números indicativos que nós esperamos alcançar essas metas esse ano, mas se houver alguma surpresa favorável e a demanda for maior que o esperado, nós estamos prontos até para aumentar essa dotação. Grande parte dos produtores já são clientes do Banrisul. Nós temos 500 mil produtores que já são nossos clientes, mas os que não forem, ou mesmo os que forem, podem se dirigir a uma das 500 agências do Banrisul espalhadas por todos os municípios do Rio Grande do Sul conversando com nossos gerentes que eles indicarão a forma expedita de levantar esses recursos óbvios nas condições adequadas. O anúncio ocorreu durante o evento Agro Show Banrisul 2019 em Porto Alegre, que contou com a presença de autoridades, instituições, produtores rurais, técnicos e especialistas ligados ao setor agropecuário. O agricultor está propício a qualquer tipo de perda, principalmente pelos eventos climáticos que aconteceu na questão do arroz. Nós estamos até falando com o próprio Ministério da Agricultura para também fazer a parte do governo, tanto do Estado quanto do governo federal, para apoio desses prejuízos. Mas o que acontece hoje é que o Banrisul está fazendo esse gesto que através do banco do Estado do Rio Grande do Sul a gente pode ter também como um dos grandes parceiros. E hoje com o anúncio desses mais de 3 bilhões de reais do Plano Safra do Banrisul para a nossa agricultura, a gente vê que sim, o governo do Estado, o governo Eduardo Leite e essa nova gestão, o presidente Coutinho, está sinalizando que a agricultura do Rio Grande do Sul ela merece uma atenção de todos os órgãos. Por isso que hoje a gente está louvando, viemos prestigiar, viemos parabenizar essa atitude do Banrisul. Governador, mais crédito para o produtor rural. Isso vai contribuir com o aumento da geração de renda, geração de riquezas, como você falou na abertura, e consequentemente com a melhoria da qualidade de vida no campo? Isso aí, a nossa agenda para o Rio Grande do Sul é uma agenda de superação da crise e de crescimento econômico para o Estado. Desenvolvimento se gera a partir do estímulo ao setor privado para investir mais, empreender e gerar riqueza. Uma das nossas vocações é o agronegócio. Somos referência mundial em agronegócio, em agrotec, e por isso o Banco do Estado não pode ter uma outra estratégia que não seja de justamente buscar incentivar ainda mais investimento no campo. E por isso aumentando, praticamente dobrando o capital que está sendo disponibilizado em crédito agrícola, chegando a mais de 3 bilhões de reais sendo ofertados, mais de 30 mil produtores já com crédito pré-aprovado. E por isso a gente tem confiança de que será determinante no estímulo à nossa economia a partir do agronegócio e essa nova posição do Banrisul no agro. A diretoria da EMATER também esteve presente no evento. O Banrisul, na sua obra de construção do Estado do Rio Grande do Sul, ampliar o crédito aos produtores e que para isso use a EMATER é fundamental para o nosso Estado. E o homem do campo precisa desse suporte para fazer a diferença. O Brasil tem condições de explorar, de se tornar efetivamente o celeiro do mundo, mas para isso tem que começar pelo pequeno e com assistência técnica que a EMATER dá. Isso faz a diferença para a construção do Estado que nós queremos. Na ocasião, o diretor técnico da EMATER falou sobre a importância do crédito para os produtores rurais. O crédito é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho da extensão rural, quer dizer, é onde facilita a entrada do nosso técnico, do desenvolvimento das ações, aonde você transforma a propriedade. Então, o crédito é uma das principais ferramentas, junto com a extensão, para o desenvolvimento das famílias e a manutenção deles lá no meio, mas com um desenvolvimento econômico que é fundamental, e calcada em cima daquele tripé social, econômico e ambiental que a EMATER trabalha de forma muito forte para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Veja a seguir o cultivo de lavanda em Morro Reuter. Além da beleza e perfume, a planta serve de ingrediente na receita da semana. Não perca! Música Música Música